Olá, meus queridos irmãos e irmãs, aqui no meu Instagram, vocês que estão fazendo o Cerco de Jericó de um modo especial. Como eu prometi na última quinta-feira, dia 4, a missa de preparação para o Cerco de Jericó, nós estamos agora trazendo a formação desta primeira semana, porque tivemos a missa ontem, e já hoje deveríamos estar com os livros nas mãos para nós rezarmos até a próxima quinta-feira, já que essa é a primeira semana de preparação para a festa dos arcanjos dentro do Cerco de Jericó. O cerco deste ano tem como personagem bíblico o profeta Daniel, o jovem Daniel. Por isso nós estamos colocando na frente do altar os jovens da missa, até 28 anos, 30 anos, essas pessoas que vivem essa fase tão importante da vida como Daniel. O nosso tema é uma frase dos nossos escritos da comunidade católica Shalom, que está presente nos estatutos da comunidade. Nosso alvo é a santidade. E o lema se encontra no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel tomou a resolução de não se contaminar com os alimentos do rei e com o seu vinho. Então, nessa primeira semana que iniciamos com a missa de ontem, quinta-feira, dia 4, nós, nessa primeira missa, vamos conhecer a pessoa de Daniel, porque é o personagem que vamos estudar na Bíblia, a pessoa de Daniel e depois veremos o livro do profeta Daniel. Antes da gente fazer a leitura de um livro bíblico, é muito importante conhecer o livro, conhecer a linguagem do livro, o personagem principal ou os personagens. Porque cada livro bíblico tem uma história própria, personagens próprios e uma mensagem própria. Por exemplo, se você lê Gênesis, o próprio título vai indicar que é o livro das origens. Origens de que? Da humanidade. Deus criou o céu, Deus criou a terra, é o início de tudo. Êxodo já trata da saída do povo de Deus da escravidão do Egito para a terra prometida. E assim cada livro tem um contexto histórico, geográfico, porque se você não conhece esses pormenores, você não vai entender nada do que aquele livro está falando. Então, o nosso primeiro passo, nessa primeira semana, até quinta-feira, dia 11, é conhecermos Daniel e conhecermos o livro. A leitura do livro, capítulo 1, vai ser a partir da próxima sexta-feira, dia 12. Nós, esse ano, como o livro de Daniel tem 14 capítulos, cada semana nós iremos meditar em dois capítulos. Então, na primeira semana, o capítulo 1 e 2, e assim sucessivamente. A pessoa de Daniel, começando pelo próprio nome, Daniel, em hebraico, significa Deus é meu juiz. Ele era, segundo as informações da Bíblia, da tribo de Judá, pertencia à descendência e estirpe de Davi, porque Davi era da tribo de Judá, era primo do rei Joaquim, que reinava no momento em que a Terra Santa foi invadida pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor II. Estamos no ano 598 a.C. Como veremos durante esse cerco, o ano, ele vai decrescendo, até chegar ao ano zero, quando entra na história da humanidade, Jesus Cristo. Por isso que a gente sempre fala, antes de Cristo, depois de Cristo. O azinho pequeno, ponto, antes, C, grande Cristo. para indicar a história pré-Cristo e a história pós-Cristo. Era o século VI a.C., ano 598, quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E como veremos no capítulo 1º de Daniel, na próxima semana, ele levou, prisioneiro, o rei Joaquim, sua família, os nobres, o tesouro do templo, as riquezas, aquelas bacias, anorá, tudo de ouro que existia no templo, e levou alguns jovens que podiam ser educados segundo a lei dos Babilônios, segundo o conhecimento dos Babilônios, para servirem no palácio de Nabucodonosor. Entre esses estava um jovem, possivelmente com 14 ou 16 anos, chamado Daniel, que recebeu o nome, que segundo Daniel, capítulo 1, versículo 7, de Baltasar. E mais três jovens, Ananias, Misael e Azarias, nomes, digamos, judaicos, como Daniel, nome judaico, porém, seus nomes foram trocados por Sidraque, Misaque e Abdena. No ano 587, ou seja, um ano depois, houve uma segunda invasão a Jerusalém quando o templo de Salomão, o belíssimo templo de Salomão, foi completamente destruído e o restante da população foi levada cativa para a Babilônia, ficando somente os pobres que dão origem aos chamados Anauíns, os pobres de Javé, os pobres de Javé. lá nessa terra estrangeira, na Babilônia, como escravo, veremos no capítulo primeiro, na próxima semana, essa semana não é ainda para lermos o texto bíblico, essa semana é para que a gente possa conhecer o contexto do livro, a pessoa de Daniel, veremos que Daniel se abstém das comidas e das bebidas do palácio de Nabucodonosor II. Daniel, como veremos no estudo bíblico, ele, como os outros jovens escravos de outras nações, ia comer da mesa do rei, mas, como é o tema desse ano, aliás, o lema desse ano, que eu já li para vocês aqui, o lema Daniel 1.8, Daniel tomou a resolução de não se contaminar com os alimentos do rei e com o seu vinho. No estudo da próxima semana, nós veremos por que que Daniel tomou essa decisão. Não vamos falar hoje por que será pregado na missa da quinta-feira. Então, Daniel era um jovem inteligente, bem comportado, destacava-se pelo porte e, sobretudo, pelas virtudes e dons sobrenaturais. Nós, esse ano, no nosso, na nossa quaresma de São Miguel, a partir do dia 15, veremos as virtudes. as virtudes. Sejam as virtudes teologais, que se referem a Deus, a fé, esperança, caridade, sejam as virtudes cardiais ou morais, ou também chamadas de virtudes humanas, a prudência, a temperança, a fortaleza e a justiça. Por que que nós teremos essa meditação ao lado das orações da quaresma? Para que a gente possa também nos tornar homens e mulheres virtuosos. Daniel era um homem cheio de virtudes. E veremos isso no livro. E veremos exatamente a fé, a esperança, o amor, a prudência, a fidelidade de Daniel a Deus. O segredo da vitória, o segredo do sucesso de Daniel, o fato dele se tornar importante diante de quatro reis, dos reis babilônicos, dos reis dos medos, dos reis dos persas e do rei da Grécia, era porque ele era um homem virtuoso. Por que que os jovens esse ano tem uma importância, podemos dizer assim, é uma prioridade, oportunidade? Porque o jovem, ele pode ainda consertar a vida. Claro, qualquer pessoa, em qualquer idade, pode mudar, mas você há de conviver que uma pessoa já casada, idosa, é mais difícil ela mudar a estrutura familiar, a sua estrutura financeira, porque foram anos perdidos. Já o jovem não. O jovem tem pela frente ainda a chance de mudar. E é por isso que o ser com Daniel, um jovem, pretende chegar no coração desse jovem para que aqueles que quiserem possam aprender com Daniel a se tornarem homens vitoriosos na vida. Quer dizer, então, que só vale para o jovem? Não, vale para mim, vale para você que não é tão jovem, mas, repito, existem coisas que você não pode voltar, você não pode deixar o seu marido para arranjar outro, ou sua esposa, você não pode voltar no tempo e ir para a faculdade porque descobriu agora que não era sua vocação ser advogado, ser médico, ou você não estudou, mas o jovem pode. E isso vale para os adultos porque você é pai, você tem filhos, você é mãe, você pode, ao aprender na palavra de Deus, corrigir na vida do seu neto, do seu filho, ensinar a eles. Daniel só era Daniel porque, naturalmente, ele teve um pai e uma mãe que o educaram segundo a fé, segundo Deus. Se não, ele falharia como qualquer outra pessoa. Ele não era um jovem qualquer. Sidraque, Misaque e Abdelham também não eram jovens desmiolados, como a gente diz. outra característica de Daniel inteligente. Sabe, o mundo de hoje nos torna burros. O mundo de hoje nos torna imbecis. Desculpa a palavra. mas as nossas crianças, com esses programas de televisão, com esses entretenimentos, com estas músicas, com o celular que o pai coloca para se ver livre do menino, esses conteúdos, e isso os psicólogos, isso os pediatras que trabalham com as crianças, dizem, a televisão inclusive pode acelerar o processo de autismo. A televisão pode fazer isso. Aquela criança que está ali o tempo todo diante da televisão, com todas as capacidades intelectuais, com toda a percepção, a flor da pele, recebendo somente conteúdo que não vale a pena, vai formá-lo erradamente, ou vai deturpá-lo. Vai deturpá-lo. É aquilo que a gente chama das crianças da Xuxa. O hilário e o hilário e ele. As crianças da Xuxa que foram formadas para comprar o sandália da Xuxa, a roupa da Xuxa, o corte de cabelo da Xuxa, mas isso vale para qualquer um. Daniel era inteligente. Daniel era bem comportado. Daniel tinha virtudes, dons sobrenaturais. Deus enriqueceu como enriqueceu você. Ah, isso era com Daniel. Ah, isso é com o Padre Antônio. Não! Isso é para nós, para todos nós. o Espírito Santo que está em mim está em você. O Espírito Santo que está vendo Daniel está em mim agora. O que muda? A correspondência. O que muda? O crer e levar a sério. Deus concedeu a Daniel o dom da profecia, o dom de interpretar os sonhos e as visões, porque ele ia precisar. imagina, ele foi levado como escravo, mas logo Daniel se tornou sem ouveremos isso. Depois do capítulo 2 que Daniel é o único entre os sábios, astrólogos, entre os que estavam ali para servir ao rei, para adivinhar as coisas, quando nenhum deles consegue dizer o sonho do rei, que Daniel responde, o rei o eleva. E não só o rei passa a ter temor ao Deus de Daniel. Como é que alguém vai crer no Deus que você serve aí no trabalho, na faculdade, na rua, se você é igual a ele? Qual é a diferença minha e sua? Qual é a minha diferença como padre? Qual é a sua diferença como professor, como jovem, como estudante, como dona de casa? Como é que o mundo vai ver a glória de Deus se eu não manifesto essa glória? Como é que alguém vai crer no Deus que eu creio se eu sou igual? Eu escuto as mesmas músicas que eles, eu conto as mesmas piadas e morais, eu vejo as mesmas pornografias, eu falo a mesma linguagem, eu vou nas mesmas festas, eu sou igual a todo mundo, Maria vai com as outras. Como? O que Daniel mostrou já no capítulo primeiro, versículo 8, é que ele, mesmo sem comer das iguarias do rei, você vai ver isso, dez dias depois que ele só comia frutas e verduras, ele provou para o núcleo do rei que era responsável pela comida, pela formação daquele jovem que ele era muito mais belo, ele estava muito mais forte do que aqueles que comiam da carne, da comida e da bebida de Nabucodonosor. que Daniel diz, faça um teste, claro que o núcleo teve medo, se vocês não comerem essa comida, vocês vão ficar fracos, vocês vão sofrer, vocês vão o rei vai me castigar, Daniel diz, não faça um teste, isso se chama fé, se Daniel não tivesse fé, ele, é, o que é que eu vou fazer, eu sei que eu não posso comer essa comida porque o banquete do rei não era só a comida, era a orgia, ele deveria participar das orgias dos banquetes do rei e ele se absteia por causa da sua fé e por isso Deus o capacita para vencer. uma outra característica do jovem Daniel é que ele é um homem de oração, nosso alvo é a santidade, você e eu não nos tornaremos santos sem rezar, é como diz o ditado, é malhar em ferro frio, essa expressão indica que o ferreiro que trabalha com ferro para ele moldar um pedaço de ferro e transformá-lo em uma enxada, em uma foice, em um cavador, em uma fechadura, ele tem que colocar o ferro no fogo e quando o ferro está em brasa, quente, ele se torna maleável e ali ele pode na bigorna bater e dar forma, transformar no que ele quiser, numa faca, no que ele quiser, o que é malhar em ferro frio, é você bater no ferro e ele não vai mudar, então, se é uma vida de oração, eu não mudo, você não muda, ninguém muda, Daniel orava três vezes ao dia, diz que o quarto dele, a janela dava para a direção de Jerusalém, porque o templo estava em Jerusalém, então, ele se volta para Jerusalém e três vezes ao dia ele se prostra e nós veremos isso, quando os inimigos têm inveja de Daniel, começam a ver o sucesso de Daniel, começam a ver que ele é importante diante do rei, a forma que eles têm de atacar Daniel é inventando uma confusão para que o rei possa persegui-lo porque ele só ora ao Deus vivo, ou seja, a vida de Daniel de oração era uma vida tão intensa que os outros sabiam que por trás daquela vida de oração estava o sucesso dele, Jesus e no evangelho de Lucas nós vemos passava a noite de oração ao ponto que os apóstolos disseram Senhor, ensina-nos a rezar, eles viram que a vida de Jesus diante do Pai naquelas noites de oração era uma coisa boa e por isso pediram, ensina também a mim ensina a nós também como João ensinou os discípulos dele a rezar porque a vida de oração é essencial não é só na quinta-feira ah, eu vou na quinta-feira estou fazendo o sempre certo e na sexta e no sábado e no domingo a missa dominical você vai e o jejum e a vigília é preciso uma decisão eu quero ser de Deus lembra daquela música eu quero ser de Deus quero ser de Deus eu quero ser de Deus eu quero ser um jovem diferente eu quero ser um adulto um homem um idoso uma mulher uma idosa diferente um adolescente eu sei que temos aí adolescentes até crianças estão fazendo o cerco homem de oração capítulo 6 versículo 8 nós veremos que os ministros do rei os prefeitos os sátapras os conselheiros ficaram incomodados com o sucesso de Daniel mas o sucesso de Daniel era uma realidade fruto de uma vida virtuosa de uma vida de oração de uma vida equilibrada não comia qualquer porcaria um homem lúcido já se disse que você é o que come né você é o que come porque é o jejum o jejum nada mais é nada mais nada menos do que um dia para o corpo descansar imaginem o seu organismo triturando tanta gordura tanta comida enlatada tanto veneno que a gente coloca as verduras com veneno fruta com veneno enlatados comida salgada tudo isso passa por um processo dentro de nós o fígado os rins o estômago trabalhando o dia de jejum é um dia de descanso hoje é sexta-feira eu estou vivendo um dia em que o meu corpo descansa pelo jejum além como veremos o jejum de Daniel faremos nesse nesse ser o jejum de Daniel traz três tipos de benefícios benefícios para a alma benefícios para o corpo e benefícios para o nosso espírito para a nossa psique Daniel 6.11 diz que na sua casa tinha um quarto em cima do primeiro andar com janelas que davam para Jerusalém três vezes ao dia Daniel 6.11 capítulo 6.11 três vezes ao dia ajoelhado ajoelhado o demônio não vence diante de um homem e de uma mulher ajoelhado quando o demônio se levanta ele cai diante de um homem e de uma mulher ajoelhado leve a sério isso meu irmão leve a sério isso o homem ajoelhado ele vale mais do que milhares em pé o homem de joelho tem mais autoridade do que qualquer poder do que qualquer rei do que qualquer coisa pensa as vezes que você se ajoelhou eu posso ver na minha vida os frutos então Daniel ajoelhado continuou a orar e a louvar a Deus orar e louvar o que é o cerco de Jericó se não esse momento em que nós vamos cercar os muros de Jericó que hoje esse Jericó aí é uma doença é um problema familiar é uma separação é um desemprego eu não sei o que é está lá como diz o livro de Josué uma muralha forte que se opõe que faz barreira ao povo de Deus e Deus orientou através de São Miguel que Josué levasse o povo a rodear o problema sete dias sete procissões e no último dia no sétimo dia sete vezes Josué levou o povo a fazer uma coisa que aos olhos humanos era ridículo com certeza alguém em cima da muralha ficava olha os abestados ali olha os idiotas tocando trombeta dançando o que eles estão querendo fazer mal sabiam eles que no sétimo dia na sétima volta aquelas muralhas cairiam por terra elas seriam derrubadas pela força da oração pela força do louvor se eu não louvo se você não louva como é que as coisas vão acontecer meu irmão como é que vai dar certo como é que pode dar certo se não existe louvor se você murmura e chama pelo demônio até quando levam a topada quando sofrem a topada louvor 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 bendito seja Deus Jó bendito seja Deus Deus me deu Deus tirou bendito seja o nome do Senhor outra vez Daniel jogado na cova dos leões duas vezes leões famintos na primeira vez lá vivo dormindo do lado do leão acho que Daniel fez do corpo do leão o travesseiro acabe vamos dormir na segunda vez foram oito dias ele poderia ter escapado como escapou dos leões e morrer de fome mas Deus levou o profeta Abacuque lá da terra santa para alimentar Daniel isso é maravilhoso isso é bem isso é ah Padre isso é verdade é ah porque não sei o que é verdade Deus pode fazer o que ele quiser senão ele não era Deus senão ele não era Deus creia no que eu estou lhe dizendo eu creio exatamente como está escrito porque vejo na minha vida e na vida dos outros Deus operar ah o gênero literário ah não sei o que que conversa que balela é palavra de Deus e se está aí na palavra de Deus como nós sabemos é para nos edificar é para nos formar é para nos é para nós vivenciarmos hoje senão que sentido eu tenho de ler um livro de Carol Xinha de história de Carol Xinha se nada é verdade se nada aconteceu se tudo é linguagem de figura de linguagem não sei de que que história é essa quem quiser acreditar você acredita eu não creio para mim é real vamos para o livro primeira parte falamos sobre Daniel não posso dizer tudo porque senão né nós vamos ter outras formações como essa durante o século gostei da ideia que o Espírito Santo me deu então toda sexta-feira nós vamos fazer eu espero em nome de Jesus que dê certo o livro de Daniel na Bíblia Católica por isso que você tem que ter uma Bíblia Católica a Bíblia Evangélica faltam sete livros e eu sempre digo eu não vou ter uma Bíblia faltando uma Bíblia Aleijada a Bíblia Católica tem setenta e três livros a Bíblia Evangélica faltam sete livros na Bíblia Católica o livro do profeta Daniel tem catorze capítulos já a Bíblia Protestante faltam praticamente três capítulos que é um pedaço do capítulo 3 do 24 ao 90 uma oração belíssima de louvor a Deus capítulo 3 de 24 a 90 não tem na Bíblia Evangélica o capítulo 13 não tem na Bíblia Evangélica e o capítulo 14 também não tem na Bíblia Evangélica então se você tem Bíblia Evangélica por favor adquira uma Bíblia Católica o que está lá é palavra de Deus não vai jogar no lixo não você pode até queimar tratar com respeito ou guardar é palavra de Deus os sessenta e seis livros que estão lá é palavra de Deus só que está faltando não é que eu vou ter um livro que está faltando sete livros não é que eu vou ler Daniel faltando três capítulos não dá né então você tem que ter uma Bíblia Católica a divisão do livro de Daniel ele está dividido em quatro partes a primeira é a história de Daniel que vai do capítulo 1 ao capítulo 6 os seis primeiros capítulos falam da vida de Daniel a segunda parte é o chamado Apocalipse de Daniel que vai do capítulo 7 ao capítulo 12 a terceira parte é a história de Susana capítulo 13 de 1 a 64 e a última parte é a história de Daniel e os sacerdotes do ídolo Bel que está no capítulo 14 de 1 a 43 então primeira parte a história de Daniel segunda parte o chamado Apocalipse de Daniel e por último os dois últimos capítulos a história de Susana e a história dos sacerdotes de Bel e Daniel a primeira parte ou seja do capítulo 1 ao capítulo 6 é dividido em duas seções a primeira chamada narrativa que vai do primeiro capítulo até o sexto é a história de Nabucodonosor que vai e leva cativo para a Babilônia e o que acontece com Daniel lá então nesses seis primeiros capítulos temos uma narrativa essa primeira parte é uma seção narrativa e temos como eu já falei a seção apocalíptica apocalíptica que vai do sétimo ao décimo segundo capítulo fica faltando só o capítulo 13 e o 14 que é a história de Susana e dos sacerdotes de Bel muito se tem discutido sobre o gênero certo sobre o gênero do livro então os exegetas eles estudam muito e se discute muito o livro é um livro profético o livro é um livro apocalíptico então nós veremos agora o seguinte os exegetas católicos concordam em atribuir os seis primeiros capítulos toma nota isso é para escrever para aprender quem tem o livro quem vai ter o livro vai ter já escrito aliás se você mora fora de Fortaleza e não pode comprar o livro você pode comprar o ebook do livro como é que você faz você vai fazer uma doação de 10 reais uma doação de 10 reais no pix xalom91.7fm arroba arroba com xalom.org certo? então xalom91.7fm arroba com xalom.org e aí você vai mandar o comprovante dos 10 reais para o whatsapp da rádio que é 85 certo? o whatsapp da rádio 859 8117 414241 vamos lá do vh 85 você vai mandar esse é o whatsapp para mandar o comprovante para a gente enviar o livro certo? 859 8117 4241 tá? quem mora fora não tem como comprar o livro aqui na quinta-feira você poderá fazer o pix aí depois o comprovante manda para o whatsapp da rádio a gente vê aqui e manda para o seu celular tá certo? então os exegetas católicos concordam em atribuir os seis primeiros capítulos ao gênero midrástico ou agádico se preocupe não palavra difícil mas é o nome midrástico ou agádico o que é uma midrache então os seis primeiros capítulos narrativa vida de Daniel fatos de Daniel midrache este gênero não pretende ser uma crônica histórica no sentido literal de crônica histórica do termo história de modo que quando o midrache apresenta uma história ainda que crie datas locais personagens muitas vezes aparentemente erradas o faz apenas com o intuito de uma edificação religiosa ainda que para isso ele dê digamos assim datas nomes ou seja em miúdos o midrache é uma forma de se escrever onde eu posso dizer por exemplo durante o período da monarquia reinava Dom Pedro II aí eu falo dessa história anos depois ou com contexto histórico anterior mas o que importa para quem está escrevendo nesse gênero midrache nesse estilo o gênero literário é a mensagem e não o fato em si certo? Segundo o gênero apocalíptico este gênero literário apareceu nos momentos de grande perseguição tanto do antigo testamento como do novo testamento aqui nós temos um momento em que o povo de Deus está sendo perseguido está sendo exilado na Babilônia e também esse intuito do profeta Daniel é preparar e ajudar o povo como veremos no livro sobretudo naquela grande perseguição ali com o antíoco Epífanes IV que é um dos sucessores do reinado de Alexandre Magno que perseguiu muito o povo de Deus e é tido como ímpio o ímpio antíaco um dos maiores perseguidores do povo de Deus então o gênero apocalíptico se utiliza de símbolos imagens visões números revelações como no apocalipse porém essa linguagem só é entendida porque entende o símbolo o inimigo não sabe é como se eu estivesse falando mal com uma pessoa em outra língua quem sabe a língua sabe que eu estou falando aquela palavra quem não sabe pensa até que é um elogio então no livro de Daniel nós temos o Midrash nos seis primeiros capítulos e depois do capítulo 7 ao 12 nós temos o gênero apocalíptico eu acredito que já basta para o entendimento dessa semana você pode também ler qualquer bíblia tem uma introdução ao livro de Daniel na bíblia de Ave Maria geralmente é do começo antes do Gênesis em outras bíblias às vezes é antes do capítulo só tenha cuidado com informações de internet porque na internet tem muita informação protestante sobretudo dos adventistas que não bate nada de nada da doutrina católica então é melhor evitar quem tem um livro vai poder estudar no próprio livro tá bom então era essa a minha finalidade eu espero que você aproveite mesmo aproveite realmente esse cerco a primeira missa vai ser quinta-feira dia 11 não deixe de vir não deixe de comprar o livro já traga os 15 reais padre vai ser 15 vai porque o ano passado o livro custava 3 reais a gente vendia por 10 a rádio ganhava 7 também não é justo o trabalho que eu tive aqui né pra fazer um livro imenso desse né com tanta informação quase 200 páginas de livro e simplesmente ser dado por qualquer preço você nem vai lá ou em Zaria então traga já quinta-feira todo mundo os seus 15 reais pra comprar o livro eu diria até que não dá pra fazer cerco ser um livro no livro tem as orações no livro vão ter as meditações para a quaresma as orações da quaresma nós vamos ter o texto bíblico os 14 capítulos nós vamos ter o estudo bíblico enfim é preciso ter o livro tá você a partir de quarta-feira no dia 10 já teremos aqui os livros na Rádio Shalom por 15 reais economize 15 reais não é nada diante de um conteúdo tão precioso como esse que você vai receber tá bom então se você quiser escute de novo pra você entender aquilo que nós vamos viver Daniel um jovem fiel a Deus levado como escravo como é que pode um escravo se tornar uma pessoa tão importante diante de reis pagãos Deus quer fazer isso com você Deus quer fazer isso comigo Deus quer nos fazer homens e mulheres cujo alvo de vida é a santidade que nós vamos ter que nos abster de tanta coisa vamos porque aquilo que o mundo oferece nos imersiliza nos emburrece nos impede de ter a liberdade dos filhos de Deus veja o que é que o mundo oferece droga bebida prostituição violência o que é que isso constrói na vida de uma pessoa o que é que um cigarro resolve o que é que um cigarro de maconha resolve no entanto grupos querem isso grupos querem introduzir isso querem já começar com as crianças que a ideologia de gênero é a coisa mais idiota um dia desse eu vi uma pessoa na câmara boa noite a todos a todas e a todas me perdoe me perdoe mas esse todas não existe no vocabulário português e não adianta querer introduzir numa língua uma palavra que não significa nada se você não está incluso num todo ou toda eu vou ter que inventar um todas pelo amor de Deus que tipo de formação nós queremos dar às nossas crianças eu não quero ser um todas eu quero ter definição eu quero ter uma sexualidade definida eu quero que os jovens as crianças elas possam crescer sabendo que é direita e sabendo que é esquerda sabendo que é horizontal e vertical vamos mudar tudo como assim seja um homem de Deus seja uma mulher de Deus seja inteligente meu irmão seja um Daniel seja uma Daniela seja alguém que vai fazer a diferença nessa geração Senhor Deus abençoe os nossos filhos e filhas que esse cerco seja de graça que esse cerco seja de milagre que esse cerco seja um tempo de maravilha na nossa vida Deus querido abençoe todos que estão fazendo o cerco de Jericó com a vossa graça misericórdia em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém fiquem com Deus Deus abençoe e nós estaremos quinta-feira reunidos também na quarta tarde para quem não pode estar quinta-noite Deus abençoe